Vai falar a Carla Zambelli, comparece hoje, deve comparecer, foi convocada na Polícia Federal em São Paulo, foi intimada a depor sobre o caso do hacker, mas segundo os advogados, ela vai ficar em silêncio. Não vai responder as perguntas até que sejam fornecidas cópias de todo o inquérito na investigação envolvendo a possível contratação desse hacker para a inviação do sistema digital do Conselho Nacional de Justiça. Bom, essa camota tem o direito de ficar em silêncio, isso faz parte de todo o processo judicial, mas o que pesa contra ela nesse episódio que você também acompanha tão de perto? Olha, Fabiola, direito ela tem de ficar em silêncio como orienta a Constituição, agora garante a Constituição, só que ela deveria usar esse momento pelo contrário. Se ela realmente não fez o que ela disse que ela não fez, ela deveria, na verdade, se pronunciar, ela deveria deixar muito claro, até porque ela está perdendo apoio, ela não tem apoio, é claro, do campo democrático com relação a isso, mas ela está perdendo apoio, inclusive, do bolsonarismo com relação a esses posicionamentos dela. O que pesa contra ela é que ela teria contratado o hacker, o Walter Delgatti Neto, aquele que foi envolvido na Vaza Jato, no vazamento de informações, de conversas entre o Sérgio Moura e a Força Tarefa da Lava Jato, ela teria contratado ele para tentar, primeiro, invadir os sistemas eleitorais do TSE, como não teria conseguido, porque, óbvio, que não dá para fazer isso, ele teria feito alguns serviços, invadido o CNJ, plantado uma ordem de prisão falsa contra o Alexandre de Moraes, plantado outras 10 alvaragens de estrutura também falsos, né? E teria, inclusive, levado o Walter Delgatti Neto até Bolsonaro, quando o Bolsonaro teria perguntado se era possível invadir o TSE, né? A gente não sabe os dobramentos disso, ou seja, a Carla Zambelli, né, é confirmado isso, e há pagamentos do gabinete dela para ele, que ela disse que era por questões do site, mas confirmado que houve essa encomenda para invadir o Conselho Nacional de Justiça e tentar botar uma prisão falsa do Alexandre de Moraes, não só ela pode perder o mandato, mas ela pode ir presa, né? E isso, na verdade, é mais um capítulo do choque doideira, que a Carla Zambelli se meteu, um dia antes da eleição, no ano passado, vamos lembrar, ela correu pelas ruas dos Jardins, bairro Nobre, em São Paulo, com uma arma em punho, com aliados também com armas, né, perseguindo um homem negro com a qual ela tinha tido um entrevero na rua, um entrevero que não houve violência, mas ela saiu correndo atrás dele, e o bolsonarismo, inclusive, culpa a Carla Zambelli por perder votos. Um dia antes da eleição, o pessoal viu o que é o bolsonarismo armado em São Paulo. E isso sem contar que, nos meses seguintes, ela conclamou generais a não aceitarem Lula e fazerem alguma coisa, né, ou seja, golpe de Estado. Então, o que acontece? Pesa muita coisa contra a Carla Zambelli, ou Fabiola. Era o momento dela falar e não o momento dela se calar. Ela se calando, como a gente bem colocou, a contagem regressiva para ela perder o mandato se mantém. É um tema muito grave, né, ô Josias, porque ela levou esse hacker ao encontro com o presidente da República, que tentava a reeleição e que atacava o sistema eleitoral, né, e por isso, inclusive, foi considerado inelegível, né. E essa é uma situação que precisa ser investigada. Esse depoimento de hoje é importante, né, ô Josias? É muito importante. A Carla Zambelli, ela levou uma rasteira de um hacker de Araque e de Araraquara, né. Ela levou esse Walter Delgatti, que é um estelionatário disfarçado de hacker, à presença do então presidente da República, que era o Bolsonaro, e também à presença do então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Este personagem, o que se investiga agora é isso, ele teria fornecido orientação para o Ministério da Defesa nos questionamentos que os militares fizeram ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. E agora a suspeita é de que a Carla Zambelli tenha pago, com verbas públicas da Câmara dos Deputados, as tentativas frustradas desse Walter Delgatti de invadir as urnas e a caixa de e-mails do Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE. Então, a deputada tem todo o direito, Fabíola, de silenciar. A Constituição assegura a ela esse direito. Mas as perguntas que a Polícia Federal fará a Carla Zambelli, elas são mais constrangedoras do que as respostas que a deputada não é capaz de fornecer. E por isso ela vai ficar em silêncio.